Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... é meu amigo, aqui o Bradesco, Bradesco Visa Infinity. Será que vale a pena mesmo eu ter esse cartão do Bradesco? O Visa Infinity do Bradesco? Pois é, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Gente, vamos lá. Será que esse cartão está com anuidade vitalícia? Mas será que ele vale a pena mesmo? Será que porque eu não pago anuidade, eu posso gastar minhas energias para buscar esse cartão? Eu vou fazer uma análise com você referente a esse Visa Infint do Bradesco. Bora lá? Vamos lá. No nosso blog, altarrendablog.com.br, esse blog aqui, nós fizemos várias publicações orientando vocês à isenção da anuidade vitalícia desse cartão que vai até 31 de março caso o Bradesco não prorrogue novamente. Porque o Bradesco vem prorrogando esse cartão, a isenção vitalícia, desde o ano passado. E aí sim, todos os meses, prorrogou, prorrogou, prorrogou e vem prorrogando a anuidade vitalícia desse cartão. Quando eu vejo que o banco força há muito tempo a anuidade vitalícia de um programa, significa que eles não estão conseguindo atingir as suas metas, né? Pois, quando você bate a meta, existem muitos pedidos e aprovações, geralmente o banco tem duas pontas de conhecimento. Que seria, foi muito boa a promoção, vamos prorrogar, ou não estão batendo a meta, vamos prorrogar, vai ser que a gente consegue no próximo mês. E o Bradesco, como as demais instituições, é muito estratégico. Porque eles sabem que as redes sociais vão divulgar isso gratuitamente para eles. E nós fazemos esse trabalho de graça. Mas, no entanto, nós não queremos que vocês cometam erros de pedir cartão de crédito, se vale ou não a pena, é nessa análise que eu quero chegar com vocês, tá bom? O cartão Visa Infinity Bradesco, como todos já sabem, ele é um cartão voltado ao segmento alta renda. Portanto, ele tem os seus benefícios voltados ao programa Visa Infinity, e também ao programa de fidelidade do Bradesco Livelo. Só dele ter, junto ao cartão, o programa de fidelidade Livelo, já é muito interessante. Porque dentro da Livelo, o mundo Livelo, você pode transferir para os seguintes parceiros. Latam Pass, Tudo Azul, Smiles, Air France, KLM, Miley's Go, TAP, United, Aeroméxico, Brittany's, Iberia, Etihad, Connect Smiles, na linha de hotéis, IHG Rewards, Auacor, e programa de pontos, Dots, Sands e o Copera. São os parceiros que você pode transferir junto a Livelo. Aí, dentro desse mundo que você pode transferir os pontos que você ganhou do cartão, já é interessante. E o cartão, ele pontua dois pontos a cada dólar gasto, e os pontos do cartão têm validade de 36 meses. A pontuação dele não é interessante, não é uma pontuação, nossa, que maravilha! Mas não é ruim. Ela se sobressai aos cartões que pontuam, por exemplo, 1 ponto, 1 ponto 2, 1 ponto 3, 1 ponto 5, 1 ponto 7, 1 ponto 8, 2 pontos. Então, existem vários degraus abaixo de 2 pontos ainda. Então, ele não é a pior pontuação, não é a melhor também, mas é um cartão interessante. E quando você fala de não pagar anuidade, R$ 1.390,00, também é muito interessante. Porque quando você não paga a anuidade do cartão, você sabe que tudo que você usar do cartão, o retorno é 100% garantido. Já que eu não pago a anuidade do cartão. E o cartão está com uma campanha, até 31 de março de 2024, zero anuidade para sempre. Desde que você gaste, em até 3 meses após a chegada do cartão, 90 dias, R$ 3.000,00. Ou seja, é como se fosse R$ 1.000,00 por mês, para você nunca mais pagar anuidade desse cartão. Não significa que se você gastar R$ 2.000,00 num mês e R$ 1.000,00 no outro, não funcione. Funciona! Eu dei um exemplo que é como se fosse R$ 1.000,00 por mês. Mas você pode usar qualquer estratégia. Você pode pagar R$ 3.000,00 numa tacada só, já resolveu o seu problema. Nunca mais você terá anuidade desse cartão. O cartão ainda conta com 4 acessos junto à sala VIP do Visa Airport Companion, o Dragon Pass. Você pode entrar você e pode levar convidados, descontando desses 4 acessos que você tem. Então, é um cartão interessante. Você ainda pode contratar cartões adicionais, inteiramente grátis também, junto a esta campanha de anuidade vitalícia. O problema desse cartão, que a gente considera como um problema para o Bradesco, é porque esse cartão nunca pôde acessar as salas VIP do Bradesco. Ou seja, o cartão é um cartão de alta renda, é um cartão emitido pelo Bradesco, é a bandeira Visa e o Bradesco não aceita esse cartão na sua própria sala VIP. Ou seja, o cartão desinvido do Bradesco, ele nunca pôde ter acesso às salas do Bradesco Lounge. Então, ou seja, ele não é ilimitado em salas do Bradesco Lounge e também não é ilimitado nas salas parceiras do Bradesco, como a VIP Club e a Umbar Lounge. Esse cartão não é aceito, é de graça nessas salas. Na sala do Bradesco você não pode pagar, então você não pode entrar com esse cartão. E na sala, por exemplo, da Umbar Lounge, ela não aceita o Dragon Pass. Então, você não conseguiria entrar também nessa sala VIP. Ele só acessa as salas através do Visa Airport Companion. Com exceção de Belo Horizonte, que aceita o Dragon Pass, você poderia usar ele lá também. Mas o Dragon Pass está espalhado no Brasil e no mundo afora, em vários aeroportos. Tá certo? Só para ilustrar para você referente ao cartão. Todos os benefícios da bandeira Visa Infinity, esse cartão tem também. Ou seja, é considerado um cartão bom. Principalmente por ele não cobrar anuidade nessa jogada que eu falei estratégica e você poder transferir os pontos para o Livelo. Se você é um cliente que procura um cartão de crédito, que não tem anuidade, que pontua o Livelo, que gera pontos, gera milhas e que te dá acesso em salas do Dragon Pass, esse é um excelente cartão para você. Porque existe no mercado aí alguns cartões que te dão dois acessos e te cobram uma grande anuidade. E esse já não cobra anuidade nada se você conseguir bater essa meta de 3 mil em até 90 dias. Portanto, eu considero esse cartão um excelente cartão para você que está buscando um cartão sem anuidade que pontua. O problema dele também é o spread, que é alto. O IOF no Brasil esse ano é 4,38 e o spread dele é de 5,6% para usar fora do Brasil. Então acaba sendo um spread alto. Quanto mais o IOF, a conversão do dólar acaba sendo bem puxado a taxa usando fora do país. No entanto, você que usa ele no dia a dia aqui, eu vejo como um excelente cartão, principalmente com acesso gratuito à sala VIP que você tem. E além de poder usar o Visa Fast Pass no aeroporto Guarulho Terminal 3 e Terminal 2 gratuitamente. Lá em Guarulho, sim, você pode usar na sala Visa Infinity, inclusive de graça. Dos quatro acessos que você tem direito, você pode usar inclusive na sala Visa Infinity. Tá bom? Resumindo, eu considero um excelente cartão para você que está buscando um cartão que pontua e que não cobra anuidade. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso queira pedir o cartão de crédito do Bradesco, o link está aqui na descrição do vídeo para você solicitar o cartão do Bradesco Visa Infinity e participar da promoção que isenta para sempre. É até 31 de março. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Natália Santos, um grande abraço. Léo Santos, um grande abraço. Show. Natan Flying, um grande abraço. Show. Maicon David, um grande abraço. Rafael Levitek, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.